Bom, essa primeira fase, então, a fase de concepção, alguns chamam também de fase de ideação, é justamente a fase da ideia. Quando o empreendedor, quando alguém que quer se tornar um empreendedor tem uma ideia, normalmente essa ideia vem quando ele se depara com um problema, né? Bom, aqui no meu dia a dia, na minha vivência, eu conversando com alguém, eu tive um estalo, eu tive um insight e me veio uma ideia. Nossa, será que essa ideia é boa? Será que essa ideia é vendável? Será que eu posso resolver uma grande dor, um grande problema da sociedade com essa minha ideia? Será que eu consigo transformar essa ideia em um produto ou em um serviço com um custo atrativo? Será que as pessoas vão pagar para usar esse produto ou serviço? Será que eu realmente, através dessa minha ideia, vou conseguir resolver um problema das pessoas? Então, são essas as primeiras perguntas que esse empreendedor deve se fazer nessa fase de concepção ou nessa fase de ideação, para saber se aquela ideia pode dar os seus primeiros passos e, de repente, virar uma startup de sucesso. Então, essa é aquela fase que a pessoa tem aquela ideia, ela começa a se animar, se empolgar, começa a fazer essas perguntas na própria cabeça, né? Ela se anima e fala assim, uau, eu acho que eu tive uma ideia brilhante, tive uma ideia genial. E aí, o que essa pessoa normalmente faz? Começa a conversar com familiares e amigos para fazer pequenos testes, né? Perguntar o que você acha dessa ideia, você acha que funciona, você compraria essa ideia, né? E como a pessoa normalmente está muito empolgada, nessa fase ela não vê muitos defeitos para a ideia dela. E ela tem um certo ciúme, algumas pessoas têm um certo ciúme dessa ideia. Então, costumam até ter certa reserva, fazer algum mistério quanto a essa ideia. E nessa fase, alguns já chegam a procurar um advogado e falam assim, eu quero patentear a minha ideia. Infelizmente, você vai ter que dar um banho de água fria, né? Ele fala assim, olha, ideias não são patenteáveis, né? Só pode ser patenteado algo que seja exteriorizável no mundo físico, né? Ou maneiras digitais de fazer essa exteriorização, tirar algo da sua cabeça, né? Mas existem mecanismos, o NDE, a gente vai falar disso, para proteger de certa forma essa ideia. Mas essa é justamente aquela fase em que se conversa com amigos e com familiares, nesse teste ainda hipotético, apenas conversando de validação dessa ideia, dessa hipótese que esse empreendedor teve para resolver um problema. E de repente também ele percebe que sozinho ele não vai conseguir fazer, realizar bem essa jornada. Então, às vezes ele já conversa com um melhor amigo, com alguém que ele conheça, do ramo, para se juntar, para fazer uma espécie de parceiro, uma sociedade para levar essa ideia adiante. Outra característica dessa fase é que quando esse empreendedor, ele conversa com seus amigos e familiares, se ele continua naquela empolgação, se ele acha que tem futuro essa ideia dele, ele começa a pesquisar. Ele começa a pesquisar sobre o mercado, sobre de repente como desenvolver aquela ideia, como fazer para tirá-la do papel. Então, ele passa a ter uma pesquisa maior, passa a olhar para o mercado, bom, será que alguém já teve essa minha ideia? Será que alguém já pensou e já está aplicando isso ao mercado? Será que deu certo em algum lugar? Será que está dando certo? Ou realmente a minha ideia é original? E aí, se ele chegar à conclusão de que realmente é uma ideia boa, uma ideia válida, original ou não tão original assim, mas que ele acha que vale a pena, ele vai começar, ou deveria começar a pensar no famoso MVP, que é o Minimal Valuable Project, ou projeto mínimo viável. Como que eu faço para tirar essa ideia da minha cabeça, colocar ela de uma maneira mínima, o básico do básico, a versão mais básica possível para colocar no mercado e fazer esse teste do mercado. Então, isso aqui vai marcar a diferença entre essa fase de concepção e a nossa próxima fase. Agora, falando dos institutos jurídicos utilizados, ou normalmente utilizados nessa fase, bom, aqui basicamente são dois. Não recomendo ainda que, mesmo que esse empreendedor busque um parceiro, que se faça um contrato social, um contrato societário, para formalizar essa parceria, isso vai gerar muita burocracia, muito custo. O que eu recomendo aqui é um MOU, o Memorando de Entendimentos. Para que se tenha um registro, é bom ter um registro de quem teve a ideia, com questões ou bases futuras, para que caso essa ideia vingue, e eles decidam no futuro montar uma sociedade com base nessa ideia, eles já tenham ali parâmetros básicos estabelecidos. O outro contrato utilizado é o NDA, o Non Disclosure Agreement, ou o contrato de confidencialidade. Para aquele empreendedor que é mais ciumento da ideia dele, como não pode patentear a ideia dele, caso ele queira contar para alguém que ele não tenha muita confiança, que não seja alguém próximo, ou esse futuro possível parceiro que ele queira se associar, ele faz um contrato de confidencialidade com esse parceiro, com essa pessoa, dizendo que ele teve essa ideia, e ali pode prever algumas questões também, que essa pessoa não pode ser utilizada essa ideia, ou espalhar essa ideia, enfim, mas é um marco formal, temporal, para que isso aconteça. E aí